E aí povo, bom dia! Beleza e tranquilidade? Acabei de acordar. Agora eu já tô preparando meu café. Daqui a pouquinho bora pra dar aquele rolezinho de bike. Fazendo meu cafezinho aqui. Coloquei algumas roupas pra lavar. E isso agora. Tomar um cafezinho. E vou até o supermercado comprar a mistura da semana. E dar aquele rolezinho de bike em seguida. Aproveitar que hoje o tempo tá bonito também. Beleza? E o cafezinho que eu vou tomar hoje. Como o do Brasil que eu trouxe já acabou. Tomar esse aqui ó. Nesse café. O cafezinho até que é gostoso. O Excel. É um pacote de sucrilhos aqui do Japão. Os temperos. Isso daqui ó. Isso daqui é... Aqueles leitinhos pra pôr no café. Aqui embaixo aqui ó. Tá a minha panela de fazer arroz. Churrasqueirinha elétrica. Aí... Eu comprei esse armarinho aqui. Essa... Pra organizar. Embaixo dele eu coloco meus pães. Pãezinhos. Mais abaixo tem o meu pacote de misoshiro. Farinha. Moti. E atrás tem o macarrão. Aí eu já coloquei o pão de café aqui no copo né. A água já tá esquenta. Já tá boa. Eu tive que fazer essa gambiarra. Como essa panela aqui ó. É elétrica. Esse fogão aqui é elétrico. De IH. Eu trouxe essa panelinha do Brasil. Comprei no supermercado. Se eu colocar ela direto no fogão. Ela não funciona. Então. Como eu tava precisando de uma frigideira. Eu comprei essa aqui. Própria pra esse tipo de fogão. E aí eu faço essa gambes. Coloco a panelinha do Brasil. Dentro da frigideira que funciona nesse fogão. Pra ele tá esquentando a minha água. Ou fazendo algum outro tipo de comida. E aí. Faço assim. O pó de café já tá no copo. Eu venho com a água. E. Coloco a quantidade de café que eu quero. Colocar mais um pouco. Aí. Dá uma misturada no pó. Certo? Venho aqui no armário aqui de cima. Aqui ó. Tem o açúcar. Também vamos pegar aqui. Colocar o açúcar no café. Certo? E aí. Eu venho aqui ó. Eu não vou usar esse leitinho. Como tem esses daqui. Eu já comprei já há algumas vezes. Eu vou usar ele pra acabar logo. Não é? Antes que estraga. Eu vou usar ele pra dar aquela misturadinha. E aí. Tá feito. Eu não sei se você já sabe. Aqui no Japão. A torneira. Ela não é igual do Brasil. Que só tem. Uma só. Opção de água gelada. Aqui. Você tem essa. Com a bolinha azul. Que é água fria. E essa. Bolinha rola. Que é água quente. Então quando você. Quer usar. A água quente. Pra lavar a louça. Mas tá. Se você usar só ela. Fica quente pelando. Queima. Queima a mão. Então você liga um pouquinho dessa. Com um pouquinho dessa. Aí dá aquela equilibrada. Deixa uma horninha. Pra você poder tá usando. Se você usar direto. Somente a vermelha. Você queima. Queima a mão. Aqui eu deixei aqui o meu. Minhas roupas lavando. Certo? E é isso. Agora. Aqui eu vou escolher o pão. Que eu vou comer. Eu vou comer esse. Pão doce aqui. É um pão com. Recheio de. Maçã. Comprei errado. Mas é. É de maçã. Daí. Agora. Vamos tomar um café. O que eu vou comer. O que eu vou comer. Acheio. de leite e maçã ali dentro por fora é creme muito bom bora tomar o cafezinho pra ir pro roulete agora eu terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer já de organizei as coisas agora eu vou dar aquele rolezinho vou lá comprar mistura volto pra cá pra trazer a mistura e depois vou dar aquele rolezinho de bike beleza? demorou acompanha aí agora eu estou indo no supermercado de congelados depois vou comprar a mistura e depois eu vou dar aquele rolezinho beleza? vai acompanhando o vídeo aí aproveitar que hoje, domingo mais um dia de tempo bom mais um dia de tempo bom e aí e aí e aí e aí e aí tem um solzão apesar de estar um pouquinho nublado ainda tem um solzinho e está gostoso então vamos aproveitar o dia chega três quatro horas da tarde começa a esfriar de novo beleza beleza? e aí e aí eu compro só da semana pra não acontecer de estragar no caso de eu comprar pro mês inteiro não perder dinheiro então eu compro só o semanal da semana e estamos quase chegando lá depois de lá depois de lá eu vou deixar a mercadoria em casa e vou dar aquele rolezinho esperto que hoje é domingo o tempo está bonito e aí se vocês vão acompanhando aí beleza? Acabei de sair do supermercado e fui comprar umas misturas lá aí comprei linguiça comprei carne um pacote de cebola que eu gosto muito de cebola e é só isso é o que dá pra mim na semana e agora vou pra casa guardar as coisas lá e vou dar um rolê sacolinha de compra sacolinha de compra cestinha certo? esse aqui é o trajeto que eu faço pra vir no supermercado de congelados agora eu tô indo pra casa domingão esse estacionamento aqui ó mensalista tá vazio todo mundo no rolê ó as vezes eu passo aqui de semana tá cheio e é isso aqui na frente aqui ó esse prédio aqui ó é o supermercado e em cima dele é o Dyson de vez em quando eu venho aí comprar as coisinhas também e aí e aí e aí agora tá começando a dar umas piadinha solta as pandelas e aí 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 vai me acompanhando aí eu acabei de sair lá do sukiá também que eu dei uma paradinha pra almoçar e fim de semana eu costumo comer no sukiá mesmo ou no mec eu não como aí em casa não faço nada em casa eu parei de filmar um pouquinho lá pra trás ali porque eu ia passar em frente a Coban ali da polícia e aí e aí e aí da última vez que eu passei segurando uma câmera e com a outra mão só segurando o guidão eles me pararam e mandaram segurar com as duas mãos e colocar um suporte na bike tá certo mas eu trabalho e aí a filmagem fica tremida então eu desliguei lá e agora eu tô religando um senhorzinho que eu nem nunca vi na vida acabou de passar por mim de bike e aí cumprimentando aí lá na frente lá tem um Seven Eleven que eu tenho que parar pra tomar aquele cafezinho esperto né o cafezinho do Seven não tem igual é muito bom e aí vamos lá né vai acompanhando aí hoje eu não vou dar um rolê muito longe não só porque o sol já tá se escondendo aí a gente começa a ficar friozinha é isso aí certo é isso aí é isso aí é isso aí rota cento e vinte e nove aqui aqui que fechou não 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 eu o ele Legenda Adriana Zanotto